Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar te revelando toda a verdade a respeito do produto Blue X. Então se você está querendo saber se esse produto realmente funciona, se ele realmente vai trazer resultados para você, me acompanhe até o final desse vídeo. O Blue X é um produto que é totalmente natural, não vai causar nenhum tipo de efeito colateral para a sua saúde, é aprovado pela Anvisa, foi passado por testes, por validações e tem uma eficácia comprovada. Além disso, muitos homens já utilizaram ele e conseguiram realmente obter bons resultados. Porém, eu preciso deixar um alerta muito importante para você a respeito desse produto. O Blue X é um produto que só é vendido no site oficial, porém como ele está sendo muito bem falado, tem muitas pessoas que estão aproveitando a fama dele para estar falsificando o produto e vendendo em outros sites que não é o site oficial. Então você precisa tomar muito cuidado para você não acabar caindo nesses golpes. E para te ajudar, eu vou estar deixando aqui abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário o site oficial direto do fabricante do Blue X original para você acessar com total segurança. O Blue X é um produto que vai trazer para você inúmeros benefícios. Ele é um produto que vai estar auxiliando na melhora da sua saúde sexual. Então ele vai estar aumentando o tamanho e grossura do seu amigão, melhora a qualidade das suas ereções, te dá mais potência, te faz durar mais tempo nas relações, te faz ter orgasmos mais intensos, mais duradouros, te dá mais energia, mais disposição, aumenta a sua testosterona, melhora o seu desempenho sexual e sua performance na cama, além de trazer muitos outros benefícios para você. O Blue X é um produto que realmente funciona, porém para você ter um bom resultado com ele, é preciso que você utilize o produto da forma correta. E a forma correta de você estar utilizando ele, é você tomar duas cápsulas dele por dia. Uma você vai estar tomando 10 minutos antes do almoço e a outra 10 minutos antes do jantar. Todos os dias e sem interrupções, pois isso vai ser essencial para os seus resultados. É importante você saber também que você precisa fazer um tratamento por no mínimo 3 meses de uso, para que você venha obter um bom resultado utilizando o Blue X. Uma coisa muito boa é que o produto também possui uma garantia. Então você pode estar utilizando ele, você pode estar testando, e se por algum motivo você não gostar, se o produto não funcionar para você, aí você pode estar pedindo o seu dinheiro de volta, e isso é algo muito bom, porque você não corre risco algum. Então se você está pensando em adquirir o Blue X, pode adquirir sem medo, pois eu tenho certeza que você vai ter um ótimo resultado utilizando ele. Você só tem que ter cuidado mesmo na hora de estar adquirindo, para não acabar caindo nesses golpes que tem por aí. E para estar ajudando mais ainda você, está aqui abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário, o site oficial direto do fabricante do Blue X original, para você acessar com total segurança. Eu espero muito que essas informações tenham te ajudado. Um abraço!